Qual que é a tua visão do propósito do homem? Como que ajuda o homem e tudo mais? Cara, minha visão é sobre propósito que um homem sem propósito ele não tem valor na sociedade. Simples assim, entendeu? Você até expandiu pra sociedade, você até saiu do relacionamento, né? Exatamente. E mulheres querem estar com homens de valor, entendeu? E homens que geram valor pra sociedade. Então se você é um homem que hoje está perdido na vida, não tem nenhum propósito, busque e comece da melhor forma que você puder nas condições que você tiver no momento, tá? Mas se você é um cara que almeja chegar em certo nível, que você, sei lá, se inspira em outros caras aí, que tem um propósito definido, sei lá, nem que seja um jogador de futebol como, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que muitos caras se inspiram, né? Mas tenha um propósito e busque esse propósito que faça com que você trabalhe todos os dias da sua vida até você conseguir viver por conta disso. E nunca esqueça o motivo pelo qual você começou, entendeu? Porque isso é o que vai te dar prazer em viver. E principalmente, cara, você não vai se importar se pessoas saírem da sua vida ou não, entendeu? Porque você é um cara que está alinhado com o teu propósito de vida, entendeu? Então pra mim é muito simples a questão do propósito de um homem. Um homem com propósito é um homem com muito valor pra sociedade, um homem sem propósito não tem tanto valor assim. Boa. Ana, a tua visão como mulher, as mulheres olham isso aí? Elas olham os caras que estão no corre, querem somar pra sociedade e tudo mais? Ah, com certeza. Mas disserte mais sobre esse... Me perguntaram isso aí ontem. Essa parte do propósito. Um rapaz perguntou essa questão de propósito. A mulher, ela... É porque, assim, a mulher, ela tem que admirar, né? E essa questão de admiração não é um cara ali em cima dela o tempo inteiro, mas é um cara que está fazendo alguma coisa, que está correndo, que trabalha, que desenvolve alguma coisa, né? Então a gente tem essa admiração por esse lado do homem, né? Você, Vini, o que você pensa sobre propósito masculino? Eu acho bom a gente falar um pouco sobre propósito masculino real, né? Porque os caras hoje estão vendo a vida que nem, meu, sei lá, vamos ver o que eu faço amanhã. Não sei. Ah, mas eu expandiria, tá? Eu expandiria, eu já falei. Como eu falei, eu admiro o trabalho muito da Lana. E eu acho que o propósito é mútuo. Eu acho que é propósito como ser humano. Eu acho que uma pessoa sem propósito, ela traz um vazio do tipo... Tá, e agora? O que eu faço? E você acaba deixando a vida te levar. E a vida nunca te leva para lugares bons. A inércia da vida, ela sempre vai te levar para um buraco. E eu falo, cara, se você não põe propósitos e objetivos no que você almeja daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, você pode ter certeza. Você vai ter ido para um lugar muito ruim. Então, assim, propósito é importante, tá? O homem, ele tem o propósito dele. Mas eu acho, hoje em dia eu acho admirável mulheres que também lutam pelos seus objetivos, que também vão atrás daquilo que sonham. Que, de novo, a Lana saiu de Brasília, o François saiu do Rio de Janeiro. É admirável você pegar e falar assim, olha, exige força, determinação, capacidade e vislumbre de um sonho. Ninguém está pagando para a gente estar aqui. Isso, você fala assim, eu mirando... Mas que mandei um pixi de cinco contos hoje, hein, mano? E eu falo assim, mas é assim, é uma projeção daquilo que você almeja para você. É aquilo que você usa como proposta e fala, tá, até onde eu quero ir? Eu já disse, tá? Eu olho o perfil da Lana e vejo assim, ela já contou a história dela, que ela é policial, ela tinha o sonho de começar psicoterapia, para começar a trabalhar, para atender como hipnoterapia. Pô, ela tem cento e poucos mil seguidores, tem respostas legais. E eu falo assim, tem propósito. E quando a pessoa tem propósito, você fala assim, a vida te retorna isso. Sem propósito você não tem nada, você não retorna nada. Então, vendo o que o Vinícius está falando, uma mulher também que tem isso, a gente é mais feliz, né? A gente fica mais feliz. Então, eu sempre falo para as seguidoras, para os meus pacientes, quais são as suas paixões? Porque senão a minha paixão é só o parceiro. O parceiro vai embora, acabou. Acabou, não tem mais nada na minha vida, eu quero morrer. Minha vida é uma merda. Então, quais são as suas paixões? Porque uma pessoa apaixonada, que está de bem com a vida e tudo, quando ela é mais focada, está ali no casamento também, ah, não está dando certo, vamos trabalhar. Ela não precisa buscar um amante para despertar as emoções que ela não tem. Porque se eu estou vazia, minha vida está uma merda, deixa eu buscar um amante para ver se ela não traz uma alegriazinha aqui, uma emoção. É muito isso, porque eu não tenho paixão, minha vida não tem nada. Aí vem, eu tenho que vir alguém de fora para despertar as minhas emoções, para me sentir viva novamente. Para dar um pico que depois desce. Para me sentir viva. Agora, se eu estou ali num casamento, eu estou fazendo, com o meu parceiro está indo, então eu estou viva, gente. Eu estou viva, né? E é isso mesmo, vir para cá, quer dizer, tem aquele medinho e tudo, nossa, a gente vai para São Paulo, não sei o quê. Mas, cara, dá uma vida. Traz uma vida, você está aqui falando, né? Traz vida, gente.